O Marisco O Marisco Um coração rendilhado, um pedido apaixonado, um pão por Deus, outro amado. Um coração rendilhado, um pedido apaixonado, um pão por Deus, outro amado. E eles vieram vindo, e vieram tropeiros, e vieram fazendo esse caminho. E por esse caminho, que era o caminho da praia, os tropeiros do litoral tendiam gado, milhares de cabeças de gado. Bicho em pé, levando desde as missões até as feiras paulistas. Aqui no sul, os tropeiros trabalhavam duro para levar gado, alimento, para essa gente lá em cima. E assim foram se formando povoados, vilas, vilarejos. E assim foi crescendo esse espaço. E assim cada vez mais foi se formando esse estado. E essa beira de praia é fundamental na construção do que hoje a gente conhece por estado do Rio Grande do Sul. O nosso Rio Grande do Sul também nasce da beira da praia para dentro. É a partir daqui, dessa terra de areia, que se constrói o estado do Rio Grande do Sul. Era uma vez, faz muito tempo, num lugar lá muito longe, mas perto do pensamento. E depois de muito tempo, novamente, os olhos e os sentidos se voltam para a nossa beira de praia. O pessoal vem para cá, passar a temporada, passar o verão. Porque disseram lá na Europa que tomar banho de mar fazia bem para a saúde. Então o pessoal vem para cá, para a praia da cidreira. Porque essa água do mar, esse ar de beira de praia, faz muito bem. E daí o pessoal vem para cá, para a praia da cidreira, para fazer um tratamento de saúde. E melhoravam da bronquite, melhoravam da asma, e melhoravam das tendinites, e melhoravam da bursite. E melhoravam numa série de doenças, e faziam promessas para melhorar. E depois de curados, vinham pagar suas promessas. Por isso, ergueram uma capela. Capela da cidreira. E ali, acendiam suas velas. Colocavam seus ex-votos, agradecendo pela saúde readquirida, pela saúde conquistada. E por isso, a nossa beira de praia, a nossa praia da cidreira, foi consagrada à Nossa Senhora da Saúde, padroeira da cidade de Cidreira. Uma joanizadão, veio também uma abelha, e até um beija-flor, é de flor. O pé de mar, da janela, do meu quadro, é de flor. O pé de mar, da janela, do meu quadro.